Bem-vindos ao Abraço do Universo, ao espaço onde a luz encontra a sombra e a transforma em esperança. Este momento é um convite para abrir seu coração à cura, à felicidade e às infinitas possibilidades que a vida oferece. Que esta benzedura tecida com palavras de amor e luz toque profundamente sua alma, trazendo paz, proteção e a realização dos desejos mais puros. A você, que nos dá a honra de sua presença e atenção, dedicamos cada verso, cada sussurro de fé. Não esqueça de colocar nomes e cidade que moram nos cometários para receberem poderosas bênçãos de um grupo de oração. Prepare-se para receber com o coração aberto as poderosas bênçãos destinadas a iluminar seu caminho. Agora, emanando todo o amor de meu coração para suas vidas, eu vou te benzer. Na quietude do momento, sob o céu infinito e estrelado, eu te benzo, pessoa que este vídeo tem contemplado, com palavras tecidas de luz e de esperança, que a tua vida seja uma eterna dança. Eu te benzo, para que em teu caminho a luz resplandeça, que cada passo teu a esperança nunca esqueça, por esta bênção que flui do coração a imensidão, que encontres na jornada, amor e satisfação. Na harmonia do universo onde tudo é conectado, eu te benzo, para que sejas por bênçãos cercado, com a força da fé que move montanhas sem cessar, que possas, em cada desafio, triunfar. Para ti que assistes e buscas um novo despertar, eu te benzo, para que possas encontrar um caminho de luz onde a felicidade é sem fim e as realizações chegam suavemente até ti. Sob o manto da noite, onde os sonhos se fazem vivos, eu te benzo, para que sejam teus guias, teus amigos. Que a proteção divina te envolva, suave e constante, e que a paz seja tua aliada a cada instante. Com a pureza das águas que correm para o mar, eu te benzo, para que possas purificar todas as mágoas, deixando apenas amor no coração, e que a cura seja tua, em plena concepção. Na força do fogo que transforma e renova, eu te benzo, para que a luz em ti se prova. Que a sabedoria do vento te ensine a voar, e na terra firme sempre possas caminhar. Por todos os elementos te benzo, nesta hora, para que a benção em tua vida agora, seja como a chuva que nutre a terra, sem demora, trazendo a cura, a vitória e a aurora. Com este benzimento, envio a ti com carinho energias de luz para iluminar teu caminho. Que cada palavra que dita com amor e com fé, seja a chave que abre portas para tudo o que deseje. Nos sussurros do vento que carregam promessas de amanhãs, eu te benzo, para que afastes de ti todos os enganos. Que a força que emana do mais puro amor, seja teu escudo e teu consolador. Na vastidão do céu onde as estrelas escrevem destinos, eu te benzo, para que teus sonhos sejam divinos. Que cada estrela seja um guia em tua escuridão, iluminando a senda para a tua realização. Na quietude do teu ser onde reside a verdadeira força, eu te benzo, para que essa luz teu caminho torça. Para longe das sombras rumo, a clareza e a certeza, que a tua vida seja repleta de beleza. Nas asas da fé que te elevam acima das tempestades, eu te benzo, para viveres com serenidade. Que a confiança seja a base de cada passo dado, e que a gratidão seja o teu estado sagrado. Com o calor do sol, que renova e dá vida a cada dia, eu te benzo, para que encontres alegria. Que seu calor cure qualquer frieza que te invada, e que a luz guie tua jornada, sem mais nada. No reflexo da lua que em silêncio te observa, eu te benzo, para que tua fé se preserve. Que sua luz suave seja um bálsamo para tua alma, e que a paz seja constante, como uma calma. Pelas águas que fluem, livres e serenas, eu te benzo, para que superes tuas penas. Que elas lavem todo o medo, toda a dor, e que em seu lugar floresça o mais puro amor. Com a terra sob nossos pés, que nos sustenta e alimenta, eu te benzo, para que a tua vida se reinventa. Que dela brotem flores, frutos de teu esforço e dedicação, e que cada nova semente seja a manifestação da tua oração. Neste momento de bênção puro e verdadeiro, eu te benzo, para que sejas teu próprio guerreiro. Que a luz que agora te envio, com todo o meu coração, te acompanhe sempre, sendo tua orientação. No reflexo da lua que em silêncio te observa, eu te benzo, pessoa que este vídeo assiste, para que tua fé se preserve. Que sua luz suave seja um bálsamo para tua alma, e que a calma seja constante, tua doce palma. Pelas águas que fluem livres e serenas, eu te benzo, para que superes penas. Que elas lavem todo o medo, toda a dor, e que em seu lugar floresça o mais puro amor. Com a terra sob nossos pés, que nos sustenta e alimenta, eu te benzo, para que a tua vida sempre se reinventa. Que dela brotem flores, frutos do teu esforço e dedicação, e que cada nova semente, seja a manifestação de tua intenção. Neste momento de bênção puro e verdadeiro, eu te benzo, para que sejas teu próprio guerreiro. Que a luz que agora envio, com todo o meu coração, te acompanhe sempre, em cada oração. Com esta benzedura concluo enviando a ti, energias de cura, luz e amor, para que sempre possas sentir. Que estas palavras sejam as asas para teu voo, e que em tua jornada nunca te sinta só. Que a proteção espiritual seja teu manto, e que contra insônia e pesadelos, teu sono seja santo. Durma ouvindo estas palavras, sentindo-se seguro, pois em cada verso, um desejo puro. Que assim seja, com amor e fé, a cada amanhecer, que a luz em tua vida sempre possas ver. Para ti que assistes, e em busca de paz estás, que esta benzedura te traga o que mais satisfaz. Na quietude do momento, sob o céu infinito e estrelado, eu te benzo, pessoa que este vídeo tem contemplado. Com palavras tecidas de luz e de esperança, que a tua vida seja uma eterna dança. Eu te benzo, para que em teu caminho a luz resplandeça. Que cada passo teu a esperança nunca esqueça, por esta bênção que flui do coração a imensidão. Que encontres na jornada, amor e satisfação. Na harmonia do universo, onde tudo é conectado, eu te benzo, para que sejas por bênçãos cercado. Com a força da fé que move montanhas, sem cessar, que possas, em cada desafio, triunfar. Para ti que assistes e buscas um novo despertar, eu te benzo, para que possas encontrar. Um caminho de luz onde a felicidade é sem fim, e as realizações chegam suavemente, até ti. Sob o manto da noite, onde os sonhos se fazem vivos, eu te benzo, para que sejam teus guias, teus amigos. Que a proteção divina te envolva, suave e constante. E que a paz seja tua aliada a cada instante. Com a pureza das águas que correm para o mar, eu te benzo, para que possas purificar todas as mágoas, deixando apenas amor no coração. E que a cura seja tua, em plena concepção. Na força do fogo que transforma e renova, eu te benzo, para que a luz em ti se prova. Que a sabedoria do vento te ensine a voar, e na terra firme sempre possas caminhar. Por todos os elementos te benzo, nesta hora, para que a benção em tua vida agora, seja como a chuva que nutre a terra, sem demora, trazendo a cura, a vitória e a aurora. Com este benzimento, envio a ti com carinho energias de luz, para iluminar teu caminho. Que cada palavra aqui dita com amor e com fé, seja a chave que abre portas, para tudo o que deseje. Nos sussurros do vento que carregam promessas de amanhãs, eu te benzo, para que afastes de ti todos os enganos. Que a força que emana do mais puro amor, seja teu escudo e teu consolador. Na vastidão do céu, onde as estrelas escrevem destinos, eu te benzo, para que teus sonhos sejam divinos. Que cada estrela seja um guia em tua escuridão, iluminando a senda para a tua realização. Na quietude do teu ser, onde reside a verdadeira força, eu te benzo, para que essa luz teu caminho torça. Para longe das sombras rumo, a clareza e a certeza, que a tua vida seja repleta de beleza. Nas asas da fé que te elevam acima das tempestades, eu te benzo, para viveres com serenidade. Que a confiança seja a base de cada passo dado, e que a gratidão seja o teu estado sagrado. Com o calor do sol, que renova e dá vida a cada dia, eu te benzo, para que encontres alegria. Que seu calor cure qualquer frieza que te invada, e que a luz guie tua jornada, sem mais nada. No reflexo da lua que em silêncio te observa, eu te benzo, para que tua fé se preserve. Que sua luz suave, que sua luz suave seja um bálsamo para tua alma, e que a paz seja constante, como uma calma. Pelas águas que fluem, livres e serenas, eu te benzo, para que superes tuas penas. Que elas lavem todo o medo, toda a dor, e que em seu lugar floresça o mais puro amor. Com a terra sob nossos pés, que nos sustenta e alimenta, eu te benzo, para que a tua vida se reinventa. Que dela brotem flores, frutos de teu esforço e dedicação, e que cada nova semente seja a manifestação da tua oração. Neste momento de bênção puro e verdadeiro, eu te benzo, para que sejas teu próprio guerreiro. Que a luz que agora te envio, com todo o meu coração, te acompanhe sempre, sendo tua orientação. No reflexo da lua que em silêncio te observa, eu te benzo, pessoa que este vídeo assiste, para que tua fé se preserve. Que sua luz suave, que sua luz suave, seja um bálsamo, para tua alma, e que a calma seja constante, tua doce palma. Pelas águas que fluem, livres e serenas, eu te benzo, para que superes penas. Que elas lavem todo o medo, toda a dor, e que em seu lugar floresça o mais puro amor. Com a terra sob nossos pés, que nos sustenta e alimenta, eu te benzo, para que a tua vida sempre se reinventa. Que dela brotem flores, frutos do teu esforço e dedicação, e que cada nova semente seja a manifestação de tua intenção. Neste momento de bênção puro e verdadeiro, eu te benzo, para que sejas teu próprio guerreiro. Que a luz que agora envio com todo o meu coração, te acompanhe sempre, em cada oração. Com esta benzedura concluo enviando a ti, energias de cura, luz e amor, para que sempre possas sentir. Que estas palavras sejam as asas para teu voo, e que em tua jornada nunca te sinta só. Que a proteção espiritual seja teu manto, e que contra insônia e pesadelos, teu sono seja santo. Durma ouvindo estas palavras, sentindo-se seguro, pois em cada verso, um desejo puro. Que assim seja com amor e fé, a cada amanhecer, que a luz em tua vida sempre possas ver. Para ti que assistes, e em busca de paz estás, que esta benzedura te traga o que mais satisfaz. Na quietude do momento, sob o céu infinito e estrelado, eu te benzo, pessoa que este vídeo tem contemplado. Com palavras tecidas de luz e de esperança, que a tua vida seja uma eterna dança. Eu te benzo, para que em teu caminho a luz resplandeça. Que cada passo teu a esperança nunca esqueça. Por esta benção que flui do coração a imensidão, que encontres na jornada, amor e satisfação. Na harmonia do universo onde tudo é conectado, eu te benzo, para que sejas por bênçãos cercado. Com a força da fé que move montanhas, sem cessar, que possas, em cada desafio, triunfar. Para ti que assistes e buscas um novo despertar, eu te benzo, para que possas encontrar. Um caminho de luz onde a felicidade é sem fim, e as realizações chegam suavemente até ti. Sob o manto da noite, onde os sonhos se fazem vivos, eu te benzo, para que sejam teus guias, teus amigos. Que a proteção divina te envolva, suave e constante, e que a paz seja tua aliada a cada instante. Com a pureza das águas que correm para o mar, eu te benzo, para que possas purificar todas as mágoas, deixando apenas amor no coração, e que a cura seja tua, em plena concepção. Na força do fogo que transforma e renova, eu te benzo, para que a luz em ti se prova. Que a sabedoria do vento te ensine a voar, e na terra firme sempre possas caminhar. Por todos os elementos te benzo, nesta hora, para que a bênção em tua vida agora, seja como a chuva que nutre a terra, sem demora, trazendo a cura, a vitória e a aurora. Com este benzimento, envio a ti com carinho energias de luz, para iluminar teu caminho. Que cada palavra que dita com amor e com fé, seja a chave que abre portas para tudo o que deseje. Nos sussurros do vento que carregam promessas de amanhãs, eu te benzo, para que afastes de ti todos os enganos. Que a força que emana do mais puro amor, seja teu escudo e teu consolador. Na vastidão do céu, onde as estrelas escrevem destinos, eu te benzo, para que teus sonhos sejam divinos. Que cada estrela seja um guia em tua escuridão, iluminando a senda para a tua realização. Na quietude do teu ser, onde reside a verdadeira força, eu te benzo, para que essa luz teu caminho torça. Para longe das sombras rumo, a clareza e a certeza, que a tua vida seja repleta de beleza. Nas asas da fé que te elevam acima das tempestades, eu te benzo, para viveres com serenidade. Que a confiança seja a base de cada passo dado, e que a gratidão seja o teu estado sagrado. Com o calor do sol, que renova e dá vida a cada dia, eu te benzo, para que encontres alegria. Que seu calor cure qualquer frieza que te invada, e que a luz guie tua jornada, sem mais nada. No reflexo da lua que em silêncio te observa, eu te benzo, para que tua fé se preserve. Que sua luz suave seja um bálsamo para tua alma, e que a paz seja constante, como uma calma. Pelas águas que fluem, livres e serenas, eu te benzo, para que superes tuas penas. Que elas lavem todo o medo, toda a dor, e que em seu lugar floresça o mais puro amor. Com a terra sob nossos pés, que nos sustenta e alimenta, eu te benzo, para que a tua vida se reinventa. Que dela brotem flores, frutos de teu esforço e dedicação, e que cada nova semente seja a manifestação da tua oração. Neste momento de bênção puro e verdadeiro, eu te benzo, para que sejas teu próprio guerreiro. Que a luz que agora te envio, com todo o meu coração, te acompanhe sempre, sendo tua orientação. No reflexo da lua que em silêncio te observa, eu te benzo, pessoa que este vídeo assiste, para que tua fé se preserve. Que sua luz suave seja um bálsamo para tua alma, e que a calma seja constante, tua doce palma. Pelas águas que fluem livres e serenas, eu te benzo, para que superes penas. Que elas lavem todo o medo, toda a dor, e que em seu lugar floresça o mais puro amor. Com a terra sob nossos pés, que nos sustenta e alimenta, eu te benzo, para que a tua vida sempre se reinventa. Que dela brotem flores, frutos do teu esforço e dedicação, e que cada nova semente, seja a manifestação de tua intenção. Neste momento de bênção puro e verdadeiro, eu te benzo, para que sejas teu próprio guerreiro. Que a luz que agora envio, com todo o meu coração, te acompanhe sempre, em cada oração. Com esta benzedura concluo enviando a ti, energias de cura, luz e amor, para que sempre possas sentir. Que estas palavras sejam as asas para teu voo, e que em tua jornada nunca te sinta só. Que a proteção espiritual seja teu manto, e que contra insônia e pesadelos, teu sono seja santo. Durma ouvindo estas palavras, sentindo-se seguro, pois em cada verso, um desejo puro. Que assim seja, com amor e fé, a cada amanhecer, que a luz em tua vida, sempre possas ver. Para ti que assistes, e em busca de paz estás, que esta benzedura te traga o que mais satisfaz. Na quietude do momento, sob o céu infinito e estrelado, eu te benzo, pessoa que este vídeo tem contemplado. Com palavras tecidas de luz e de esperança, que a tua vida seja uma eterna dança. Eu te benzo, para que em teu caminho a luz resplandeça. Que cada passo teu a esperança nunca esqueça. Por esta benção que flui do coração a imensidão, que encontres na jornada amor e satisfação. Na harmonia do universo onde tudo é conectado, eu te benzo, para que sejas por bênçãos cercado. Com a força da fé que move montanhas, sem cessar, que possas, em cada desafio, triunfar. Para ti que assistes e buscas um novo despertar, eu te benzo, para que possas encontrar. Um caminho de luz onde a felicidade é sem fim, e as realizações chegam suavemente até ti. Sob o manto da noite, onde os sonhos se fazem vivos, eu te benzo, para que sejam teus guias, teus amigos. Que a proteção divina te envolva, suave e constante. E que a paz seja tua aliada a cada instante. Com a pureza das águas que correm para o mar, eu te benzo, para que possas purificar todas as mágoas, deixando apenas amor no coração. E que a cura seja tua, em plena concepção. Na força do fogo que transforma e renova, eu te benzo, para que a luz em ti se prova. Que a sabedoria do vento te ensine a voar, e na terra firme sempre possas caminhar. Por todos os elementos te benzo, nesta hora, para que a bênção em tua vida agora, seja como a chuva que nutre a terra, sem demora, trazendo a cura, a vitória e a aurora. Com este benzimento, envio a ti, com carinho, energias de luz, para iluminar teu caminho. Que cada palavra aqui dita com amor e com fé, seja a chave que abre portas para tudo o que deseje. Nos sussurros do vento que carregam promessas de amanhãs, eu te benzo, para que afastes de ti todos os enganos. Que a força que emana do mais puro amor, seja teu escudo e teu consolador. Na vastidão do céu, onde as estrelas escrevem destinos, eu te benzo, para que teus sonhos sejam divinos. Que cada estrela seja um guia em tua escuridão, iluminando a senda para a tua realização. Na quietude do teu ser, onde reside a verdadeira força, eu te benzo, para que essa luz teu caminho torça. Para longe das sombras rumo, a clareza e a certeza, que a tua vida seja repleta de beleza. Nas asas da fé que te elevam acima das tempestades, eu te benzo, para viveres com serenidade. Que a confiança seja a base de cada passo dado, e que a gratidão seja o teu estado sagrado. Com o calor do sol, que renova e dá vida a cada dia, eu te benzo, para que encontres alegria. Que seu calor cure qualquer frieza que te invada, e que a luz guie tua jornada sem mais nada. No reflexo da lua que em silêncio te observa, eu te benzo, para que tua fé se preserve. Que sua luz suave seja um bálsamo para tua alma, e que a paz seja constante, como uma calma. Pelas águas que fluem, livres e serenas, eu te benzo, para que superes tuas penas. Que elas lavem todo o medo, toda a dor, e que em seu lugar floresça o mais puro amor. Com a terra sob nossos pés, que nos sustenta e alimenta, eu te benzo, para que a tua vida se reinventa. Que dela brotem flores, frutos de teu esforço e dedicação, e que cada nova semente seja a manifestação da tua oração. Neste momento de bênção puro e verdadeiro, eu te benzo, para que sejas teu próprio guerreiro. Que a luz que agora te envio, com todo o meu coração, te acompanhe sempre, sendo tua orientação. No reflexo da lua que em silêncio te observa, eu te benzo, pessoa que este vídeo assiste, para que tua fé se preserve. Que sua luz suave, que sua luz suave, seja um bálsamo, para tua alma, e que a calma seja constante, tua doce palma. Pelas águas que fluem, livres e serenas, eu te benzo, para que superes penas. Que elas lavem todo o medo, toda a dor, e que em seu lugar floresça o mais puro amor. Com a terra sob nossos pés, que nos sustenta e alimenta, eu te benzo, para que a tua vida sempre se reinventa. Que dela brotem flores, frutos do teu esforço e dedicação, e que cada nova semente seja a manifestação de tua intenção. Neste momento de bênção puro e verdadeiro, eu te benzo, para que sejas teu próprio guerreiro. Que a luz que agora envio com todo o meu coração, te acompanhe sempre, em cada oração. Com esta benzedura concluo enviando a ti, energias de cura, luz e amor, para que sempre possas sentir. Que estas palavras sejam as asas para teu voo, e que em tua jornada nunca te sinta só. Que a proteção espiritual seja teu manto, e que contra insônia e pesadelos, teu sono seja santo. Durma ouvindo estas palavras, sentindo-se seguro, pois em cada verso, um desejo puro. Que assim seja com amor e fé, a cada amanhecer, que a luz em tua vida sempre possas ver. Para ti que assistes e em busca de paz estás, que esta benzedura te traga o que mais satisfaz. Assim seja. Amém. 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 Amém.